Em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, centenas de agentes penitenciários e sócio-educativos discutiram a permanência dos contratos na prestação do serviço nas prisões do Estado. O tema ganhou força depois que o Ministério Público enviou o projeto à Assembleia solicitando a permissão para a contratação de servidores sob o regime de contrato administrativo sem prazo pré-determinado de extinção. Diante da brecha, surgiu a intenção de deputados em estender as mesmas condições ao sistema prisional e sócio-educativo até a realização de novos concursos. A intenção da categoria é suspender as demissões até a aprovação dos projetos em plenário e o lançamento digital do próximo concurso. É porque eles querem nos dispensar, estão querendo nos colocar na rua. Agora falta valorização. Primeiro daqueles que iniciaram essa luta, primeiro daqueles que começaram o trabalho que hoje está sendo dado continuidade. Devemos dar valor a quem faz parte da história da transformação do caos para o patamar que é hoje, um sistema modelo dentro do Brasil. Para o presidente do Sindipó-MG, Denilson Martins, há a necessidade de reconhecimento da prestação de serviço dos agentes contratados. Porque tem que reconhecer o tempo que esses operadores de segurança tiveram como contrato. Eles não foram admitidos no concurso público, mas eles têm um tempo de prestação de serviço. Então que nos próximos certames, esse tempo possa ser reconhecido como prova de títulos, para que eles possam ter um certo, não digo privilégio, que não pode ter privilégio em certame, mas que tem um reconhecimento desse tempo que eles puderam dar, se doar para o Estado, a qualificação que receberam e esse contrato que houve. O contrato é bilateral, nós chamamos de sina lagmático no direito, não é verdade? Ele é de mão dupla. Nós damos a nossa força de trabalho, vendemos a força de trabalho, recebemos o conhecimento, aplicamos esse conhecimento e a gente recebe por esse recurso, por esse trabalho prestado. Isso não pode se perder no tempo. Legenda Adriana Zanotto